Deixa eu começar pondo sua cabeça prêmio O primeiro Grenal foi 10x0 pro Grêmio Deu pra entender? Não explico pra vocês O Grêmio fez o dobro de gols que o Chapecoense fez A vida do Inter começou só em 2006 A gente já era campeão mundial desde 83 Grêmio imortal, colecionador de mitos Seja lá no Japão ou na batalha dos aflitos O maior ganhador da Copa do Brasil Nosso estádio é muito mais moderno que o Beira Rio Seus craques são argentinos, D'Alessandro, Guinhaçu E seu ídolo maior é quem? Adriano Gabiru? Aqui é o soberano do Rio Grande do Sul Vermelho é a cor do inferno, o céu é que é azul Falou pra ti, xolorado, não se ilude Clássico pra vocês é jogar contra o Juventude E daí que cês ganharam mais Copa do Brasil O Grêmio caiu duas vezes, o Inter nunca caiu Sabe a diferença de um dente de leite e vocês? Que o dente de leite só caiu uma vez Se a gente não era nada até 2006 Só precisamos de quatro anos pra passar vocês Grêmio foi o primeiro a ter torcida pros gays E quem não se lembra da poltrona 36 Conta de fica, fica do bilique e o capone Pegos literalmente com a boca no trombone Respeito o Colorado, o monstro sagrado O maior campeão disparado do nosso estado Cês só vivem de passado, time ridículo Passaram 13 anos sem ganhar um título Olha só nosso currículo Mundial Libertadores e o único campeão brasileiro invicto Fica quieto xolorado e aceita perder Bate, quer chorar? Coloca lá no DVD e não resmunga Que eu faço com você o que o Ronaldinho fez com o Dunga Cavalo paraguaio não me comove Vocês que vivem de passado, quer que eu prove? Não ganham brasileiro desde 79 Renato Gaúcho era artilheiro e pegador O rei Falcão foi pego no chuveiro com o professor O Grêmio era pra SEB Mundial Perdeu nos pênaltis pra Jax Mas empatou no tempo normal Agora pelo que eu me lembre Seu time Mambemi ficou sem me Pois tomou um pau do Mazeme Com direito a dancinha do que diaba Sua história começa em 2006 Em 2010 ela acaba Contra time Baba Inter nunca vence Opa, peraí Gol do Chapecoense Ronaldinho Gaúcho Eu lembro Não quis voltar pro Grêmio Preferiu ir pro Flamengo Depois do Barcelona Enfrentou o Internacional Tremeu e pipocou Na final do Mundial Nosso último brasileiro Foi antigamente E ainda assim Vocês não conseguem passar a gente O Renato Gaúcho Tem uma filha piriguete E até vazou foto dela Pelada na internet Aqui é Gabiru Da Alessandro Rei Falcão E é claro Descanso em paz Fernandão A gente é macaco Fica quieto o gremista A torcida de vocês Além de suja é racista E se tiver racismo no Inter A gente estranha Pra não acontecer O que aconteceu com a aranha A falta de respeito é tamanha Que até no quesito humanidade O Inter ganha A 43% do São British E se tiver racismo no Inter